Existe algo de bom a cada viagem que fazemos. Descobrimos novos lugares, desbravamos novos caminhos e em todos os sítios por onde passamos, não nos permitimos a falta de nada. Desde o brinquedo mais desejado, ao gadget de última geração, passando pela informação mais detalhada e, claro, mantendo toda a família... Ups! Sempre em forma. Centenas de produtos vitaminados com energia positiva. Tangerina. Muito conveniente.